Música 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 You know Mais uma letra vermelha Do que é basic absoluto Equalizamos com esse Como, como, como é Marley Marley se torna um bem de maneira Afinal Marley, quando me diz Let's go O que é 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 Amém E aí, múmú, rumba na vingi nunu wa múmú Maaikupali, mwako habu habu vanya Ana muhimera wira miva ki a rie weno Maaikupali, mwako harei chota Ana muhimera wira miva ki a rie vava Atuayogi na imaka, aniswela wira kemwana vava Tumana vava ki a rie wava Atuayogi na imaka, aniswela wira miva Iaikupali, múmú, rumba na vingi au ki a rie weno Atuayogi na imaka, aniswela wira miva Iaikupali, múmú, rumba na vingi nunu wa múmú Comai! Mais um forte abraço! Diu Bruno! Diu Momadi! Valtimiro! Tampe Valdimira! Putuzeto! E hala pekikani ma múmú, né? Juro! Juro! Amém. Amém.